Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como recondicionar ou como recuperar uma bateria uma bateria de no-break, ou seja, ela já já teve uma vida útil bastante interessante, agora a gente vai tentar recuperar ela para conseguir prolongar a vida dela, beleza? Isso faz parte de uma reciclagem, isso é muito bom para o meio ambiente e também financeiramente para você também, beleza? Então primeiramente a gente tem que retirar essa tampa, a gente tem que retirar essa tampa para ter acesso aos bicos para recolocação de água. Então a gente usa um estilete para retirar a tampa, ela é colada, então você tem que remover essa tampa com a ajuda de um estilete e uma chave. Só tenha cuidado para não se cortar. Pronto, retirada. Você retira os bicos. Normalmente ele sempre está com alguma pressão interna, isso é normal. Bom, depois de retirar dos bicos, você pega água filtrada, de preferência o mínimo de cloro possível. Se você conseguir uma água, uma água mineral de boa qualidade, que você tem certeza que ela é boa, pode ser usada também. E uma seringa de mais ou menos 10 ml. Você pode encher toda a seringa e colocar 10 ml em cada um dos buracos. encaixa, coloca, encaixa, coloca. Não coloque ela muito lenta, porque ela pode criar uma bolha de ar. Então é bom ser não muito forte, nem muito rápido. Nessa velocidade que eu estou colocando aqui, é bem suficiente. Se você colocar muito rápido, ela jorra para fora. Se você colocar muito lento, ela cria uma bolha de ar e jorra para fora também. Então, você tem que colocar em uma velocidade mediana. Bom, então, depois de colocado a água, você vai tampá-la. E uma coisa errada que o pessoal normalmente faz é o seguinte, imediatamente já coloca uma cola e coloca a tampinha. Na realidade, tem que fazer diferente. Você tem que colocar ela no carregador do no-brake. A maioria das vezes, essas tampinhas vão saltar para fora. Então, a tampinha vai saltar para fora, você tem que colocar essa tampinha apenas para segurar. E em alguns casos, ela pode vazar a água. E quando isso acontece, pode ser que tenha problema. Então, você coloca de um a dois dias, ela carregando, só com a tampinha, só encaixada. Ela vai criar uma bolha de ar e vai soltar esse ar por aqui, nessa tampa. Então, ao saltar para fora, você reencaixa elas de novo. Depois que reencaixar, aí sim você cola. Ou seja, o ar que tinha para ela sair para fora, porque você colocou água nova, água limpa. Ela vai jogar um jato de ar para fora. Aí, depois de uns dois dias, você pode colar, porque aí ela não vai dar mais pressão. Você depois tira todas as tampinhas para retirar a pressão que tem. Depois que retirar toda a pressão, você coloca de novo. Aí sim você cola. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo de reciclagem do canal Dicas WD. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, se curtiram, dê um joinha no vídeo. E valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.